Muito bom. Tiago, bora para aquele quadro lá, para a gente saber aí. Pensou aí nos melhores, nos piores, nos... Pensei mais ou menos aqui, mas bora lá. Bora lá. Qualquer coisa, Osmak é uma máquina de lembrar coisa do América, ele vai lhe lembrar aí. Aí, Tiago, melhores do América, vai Tiago Dionísio. Qual é o melhor jogador que você viu jogar no América aí? Rapaz, isso aí... Tenho dúvida aí em alguns. Vai lá. Rapaz, eu acho que eu vou... Se eu falar isso aqui, eu vou ter hater, mas o cara jogava demais. Cascata. Cascata? Eita, por essa tu esperava, Osmak? Rapaz, Cascata... Já sei, eu... Cascata, assim, o pessoal imaginou, Cascata era um grande jogador. Você sabe, Cascata? Eu acredito que Cascata... Na última passagem deu tanto, mas, tipo, ele veio... Isso. Aí ele jogou muito, velho. Ele comeu a bola. Aí, na última, ele já deu uma quedinha, assim, mas eu já admirava demais ele em campo. Mas, assim... Não, ele... Ele jogava muito bem, Tiago. Eu concordo com você. Eu acho que faltou, assim, Cascata. Cascata era um jogador, assim, para ter jogado em time de Série A, né, cara? Eu acho que a carreira dele foi mal administrada, ele tinha um problema extra-campo, alguma coisa assim. Entendeu? Mas eu concordo, é um grande... Caramba, esse caralho é na hora, é a foto, é. É, eu procuro no Google aqui e tá com ele aqui. Rapaz, agora, assim, eu não falei esse cara aqui porque ele passou muito pouco tempo, velho. Mas, se o América tivesse segurado ele, a gente ia se dar muito bem, que é o Tiago Robó, viu, velho? Porque o que o cara joga demais, velho. E é matador. Aí, hoje, tá na Coreia do Sul, mas o América não segurou ele. Deram as ventiladas que ele podia vir pra cá, né, e não veio, né? Não é isso, velho. Mas joga demais, velho. Ali, se o América tivesse segurado, ia ser o nosso ano, né? É. E técnico? Pode falar, Osmar. Afim de falar, pode falar. Não, não, eu digo assim, porque o Tiago acompanha o América, digamos, nos últimos 10 anos, né, Tiago? Você tá falando isso aí nos últimos 10 anos, né? Os últimos 10 anos, que porra... É, é por aí mesmo, é Cascata, Lúcio Curió, né? Entendeu? É... Tiago Robó, essa galera mesmo, mesmo. Pronto, quando eu peguei Curió, o Curió já não tava tão... É, assim, né? Não tava tão bem. O Max foi mais marcante pra mim do que Curió também. O Alas... O grande problema de Cascata é o título que ele tem pelo time do lado de lá. Eu acho que o Heitor é isso aí. É, só que aí ele veio já com... Ele veio com essa... Com essa... Assim, né? Esse pé atrás. E aí, quando ele dá o cruzamento do título lá, né? Com o Flávio Boaventura, aí meio que, né? Tirou... A galera começou a amar ele. Aí depois... Aí ele saiu do América, aí depois, quando ele voltou a segunda vez, aí já não foi tão bom quanto a primeira. Mas a primeira passagem dele... Mas só, Tiago, que a primeira passagem... A primeira passagem de Cascata... Cascata passou antes pelo América e depois que ele foi pro ABC. Ele chegou no América em 2008. Ele chegou naquele ano... Ele chegou ali com o Ruiz Carpino. Chegou ele... Fábio... Mínico Medo Fluminense... Maisena... Uma porrada de jogador que o cara trouxe. Aí trouxe Cascata. Ao invés, eu tava tomando cerveja... Ali nos bares do Machadão. Aí ele passou assim... Aí ele tinha acabado de chegar... Só fazer um... Sei lá, uns dois ou três jogos. E ele era reserva, né? Ele entrava e jogava bem. Aí eu perguntei... Rapaz, tu joga a bola mesmo ou é só Cascata? Aí ele passou a rir. O Felipe... O Felipe Rodinho está dizendo... Souza, pô! O ex-presidente! É que ele não viu o Souza jogar. É, meu filho. Ah, meu filho. É... É... É demais. Acabava de dizer que... É que eu boto em Egito... Aí você acaba... Aí é louco. Aqui é os melhores do América... Eu vou até corrigir o print aqui, né? É. Melhores do América. Tiago não jogava. Exato. Aqui... Tiago Dionísio... É que eu boto em Cobaiache, pô. Aí é loucura, pai. Viu jogar. Se não, o povo vai dizer... É, vou... Diz que Souza é melhor do que... Cascata é melhor do que Souza. É covardia, né? Diz que é o pior também, né? Diga o pior jogador que você viu jogar no América. A gente só não bota no print. Meu Deus do céu. Rapaz, eu acho que o pior... Eu tô em dúvida em dois. Tadeu. Tadeu. Tem passado muito, por uns tempos. A Dílio ainda tem muito futuro. Ainda é novo e tal. Mas Tadeu era ruim demais, velho. Sem travão. Tu acaba ruim do caramba, velho. Lembra deles? Deles? Sim, sim, sim. Tadeu. Minha nossa senhora. Tudo duro. É difícil. Fazer os gols recarregados. Era ruim demais, mano. E técnico? O melhor técnico que você viu... no América. O melhor técnico... Eu pago o pau pra Moacir Júnior, velho. Eu pago o pau pra ele. Foi campeão estadual. Aí foi... Eu achei muito injustiçado. O cara perdeu... Moacir Júnior. Perdeu um clássico. Aí demitiram o cara, pô. O cara ia fazer uma campanha massa na série B. Esse cara... O injustiçado, na sua opinião, é? É. É tanto que ele veio... É tanto que ele veio treinar o ABC e só deu pena o América aqui. Olha aí. Moacir Júnior. Melhor técnico do América... Que o Thiago Dionísio viu jogar. Vale lembrar isso, né? Porque, assim... É. Teve outros momentos mágicos. Com outros caras, né? Com Canidé e tal. Mas, assim... Eu gosto mais do Moacir Júnior. Tá aprovado aí, Osmar? Tá. Moacir tá na final do... Do Paraibano, né? Não. Não, velho. É um bom técnico, Moacir Júnior. Onde ele passa, ele faz... Ele... Agora, assim... Esse cara devia treinar um time maior, pô. Ele só pega time... Time pequeno e ele faz um trabalho do caramba. É igual o Toné, pô. O Toné, se você ver... O Toné subiu alto, pô. Pra série C. Um elenco... A folha é lá embaixo, pô. Então, é essas coisas que eu vejo, assim, nos caras, entendeu? De colocar quem realmente joga. Assim, até do elenco e tal. Que não fez escolhas loucas. Como fazia Pisa e Roberto Fernandes, por exemplo. Tiago, essa profissão de atleta, atleta e técnico de futebol, é muito parecida com a sua, né? Assim, às vezes tem um cara bom pra caramba, que não consegue fazer sucesso. É. Apesar de ser muito bom. Que não tem oportunidade, né? Que não tem... Não tem oportunidade. Outros têm a carreira mal administrada, né? É disso. E eu falo sempre o seguinte também. Tem aquele cara, digamos assim, que é bem nascido. Não tem cabeça, tá ligado? Pega o primeiro dinheirozinho. Isso. Vai se acabar com bebida, com droga, aí acaba... Exato. E tem aquele cara que é bem nascido. O jogador do futebol. Então, o que é o jogador bem nascido? É aquele cara que começa na base do Flamengo. Ele não joga porcaria nenhuma. Mas ele começou no Flamengo, por exemplo, né? Aí ele fica ali no Flamengo dois, três anos ali, reserva, titular, reserva, titular, ganha um bom salário. Aí depois ele vem pra um time médio do Nordeste. Entendeu? Até descobrirem que esse cara não joga porcaria nenhuma, ele já deu dez anos e ele ganhou muito dinheiro, né? Enquanto que o contrário, enquanto que um cara, outro aqui do América é bom pra caramba, do América, do rival aqui, é bom pra caramba, até ele chegar no Flamengo, aí, cara, é muito difícil. Entendeu? Então a mesma coisa acontece com vocês. Passar aqui alguns comentários, depois a gente vai pro elenco, ou o melhor time que você viu jogar na América, você vai dizer o ano. Qual o ano? O time do acesso, o time do campeão, isso, o time... Vai pensando aí, passar só alguns comentários aqui, ó. O pessoal tá dizendo aqui, ó, Paulo Isidoro, grande jogador, né? O Francisco Augusto disse, Paulo Isidoro, grande jogador. Felipe Rodrigues tá dizendo, eu tenho trinta anos, vi pouco de Souza, mas o cara é diferenciado mesmo, né? O Roberto de Lima tá dizendo, Paulo Isidoro jogou muito mais que cascata. A Francisco Augusto vai dizer, pra mim, o melhor técnico do América foi Júlio César Leal. Foi o melhor do Dionísio Otero e o melhor do Marco Lopes, quando vieram aqui, né? A Felipe Rodrigues vai dizer, pra mim, foi Roberto Fernandes. Meu Jesus, isso é bom! E esse doido aí da live, meu Deus do céu! Pelas caridades, o Roberto só fez lascar a gente, é uma missão... Não, Tiago, nem a primeira passagem... Mas ele foi campeão do centenário, não foi campeão do centenário? Foi, né? Foi. Hein, Osmar? Foi Bob Géu campeão do centenário, né? Foi. Sim. E tu lembra de Cheira, não? E Cheira? Tu não lembra de Cheira, não? Cheira é amigo do Osmar. Ah, fé, Maria. Sabe não quem é Cheira? Não, quem é? Eu vou pegar aqui, você vai entender por que é Cheira. Quem é? Ah, Diá, Diá, é? Eu ia pegar a lendária foto dele, cheirando a mão. É um técnico país mesmo, eu gosto do Diá. Tem uma foto do Diá que ele tá segurando os cunhamos, assim. Já viu aquela foto? Eu acho que é no Campinense, ele treinou no Campinense, alguma coisa assim. Diá, cheio de foto engraçada na beira de campo, bicho, é uma onda. Vai lá, Dionísio. O elenco, o melhor elenco, o melhor temporada da América pra você. Você viu jogar. O melhor elenco, apesar que caíram nesse mesmo ano, mas o início foi impecável, o de 2014, né, pai? Rodrigo Pimpão, Max, Arthur Maia, nosso saudoso Arthur Maia. Arthur Henrique, na lateral. Caramba, era um time do caramba. O Fabinho, meu amigo, Jutsu, que hoje ele tá no Havaí, eu acho, né? O Fabinho, que hoje tá no esporte. Meu amigo, era um elenco. Eu não entendi como é que aquele time caiu, não, da Série P, não. Um time que foi campeão estadual em 2014, né, Osmar? Campeão estadual e foi o que eliminou o Fluminense e o Atlético Paranaense na Copa do Brasil. Foi, isso mesmo. Pra mim, foi o melhor elenco que eu vi jogar, né? Vocês, com certeza, devem ter visto vários elencos melhores. Não, Osmar viu desde a década de 60 aí, elenco do América. É isso. Não, vi de 80 pra cá. Nos que eu vi, assim, o melhor elenco foi 82, como é que foi tetracampeão, foi invicto aquele ano, né? Você vai dar um zoom aí pra gente ver aí mais nomes aí? Consegui, consigo. Eu citei só alguns, mas tinha uns caras bons, né? Eu acho que o Zagueira tinha Kleber, pesadão, mas... Vou dar um zoom aqui, peraí. Deixa eu salvar a imagem aqui, aí a gente... A gente dá um zoom gigante aqui, como diz o outro. Deixa eu chutar aí um nome aí pra ver se realmente era bom, assim, né? Tem Alfredo também, né? Que não era isso tudo, mas... Alfredo fez gol, é. Alfredo fez gol na final, contra o Fluminense, né? É. Alfredo, 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 pão, é. Deixa eu ver aqui. Pimpão. É só ajeitar a gente aqui. Isso é pardal, é? O pardal também tá aí, né? Tá. Tá. Deixa eu botar pro outro aqui, que a gente vai ver melhor aqui. Caramba, que massa, velho. Falando de pimpão aí, eu lembro da minha amiga Bia Paga, ela ama o Rodrigo Pimpão. Alô, Bia. Agora você vai ver melhor, vamos dar um zoom aqui. Olha aí, o Fabinho hoje tá no esporte, né? Aqui é o Pimpão. Arthur Henrique ali, ó. Tenta aí, ó. Vamos tentar identificar aqui. Isso aqui quem é? Arthur Henrique, pô. Ele jogou até no Flamengo. Arthur Henrique. É. Arthur Henrique é da base do Flamengo, é. Esse aqui, eu sou ruim de... Esse é o Más Passos, não. Esse é o Más Passos. É, Más Passos. Más Passos. Fabinho. Fabinho. Esse bonitinho aqui. Essa orelhinha aqui. A orelhinha de Jutes. A orelhinha de Jutes aí, eu não esqueci. Ele tá jogando nos Estados Unidos, né? Eu acho que ele tá no Havaí, eu acho. Olha a cara do menino. Olha a cara da criança aqui. Isso aí é Kleber, não. Não, né? É, é Clebão. Kleber. É Edson Rocha, não é isso? É. É, é Edson Rocha. Val. Aqui o... Val, Fernando Henrique. Pimpão. Esse aí da frente, eu não sei. Esse moreno aí, quem é? O do cabelo branco. Eu acho que é Jean Kleber. Depois eu vou dar uma pesquisada. Eu acho que é Jean Kleber. É. Aqui Fernando Henrique, goleiro. Aqui é o... Alfredo. O nome dele, o... Alfredo. Alfredo. Aqui é o Tiago Potiguar. Não, Tiago Potiguar. Pimpão tá aqui, ó. Não, é... Adriano Pardal. É Pardal, pô. É Pardal. Adriano Pardal, Adriano Pardal. Não, nem Pardal. Tá onde? Pardal. Nunca mais. Pardal tava jogando, salvo engano, em Israel. Fora do Brasil. Grande Baé. Dá um zoom no Max ali e dá um zoom em mim, Jessé. Pelo amor de Deus. Grande Baé aqui. Aqui, ó. Nosso amigo... Já lê. Falecido Arthur Maia, que isso caiu junto com o avião, né? Lá do... Um dos maiores golaços lá na Arena das Dunas. E esse camarada tinha... Ele tinha quantos anos quando jogou aqui no América aqui? Já não era tão novo, nem tão velho, né? Não. Tinha muito velho. Ele devia ter... Novo ou não. 21, 22 anos, por aí. Aí morreu com quebrou 24, 25, né? É. Ele saiu, depois ele rodou no Flamengo, né? Depois foi pra Chapecoense, né? Caramba. Ele tinha... Era a probabilidade dele pra um grande time e era grande, ó. Jogava bem. Sim, sim. Aqui, o Homem de Pedra aqui. Mais conhecido como Cavalinho do Mecão. Não sou eu. É igualzinho. Dá um zoom aí, chega perto da câmera aí pra nós ver se não é igualzinho. Olha, igualzinho. É sózinho. É sózinho. Vamos ver quem mais aqui. Esse aqui não tô lembrando. Isaac. Isaac. É, Isaac. É, Isaac. É. Isso aí, é o time do campeão 2014. Time do campeão 2014, Thiago Dionísio, considera o melhor time que ele, pelo menos, viu jogar, né? É. Agora, eu assisti o jogo de 2014 que ninguém queria assistir. Que foi o jogo da derrota de 4x1 lá em Curitiba. Eu tava fazendo seminário nessa época. E eu tava morando em Curitiba. E aí, eu fui pra aquele jogo, 4x1, a gente foi rebaixado da Série B. Foi o último jogo do América na Série B. Jogo, qual foi o melhor jogo que você viu do América? É ao vivo ou... Não, tanto faz. Tanto faz, né? Vai ser o do Fluminense, é? Pelo... É, vê se vai. Vai ser do Fluminense mesmo? É, mas se for, assim, ao vivo... Ao vivo, Cospal. O Caxias do Sul, né? Ano passado. O que jogo foi aquele? É. Então, os três avelhas da Série B, aquela do Paranaense. Eu boto qual aqui? Do Fluminense mesmo, acho. Não tem pra onde correr, não. Aquele jogo era um jogo que o cara tá no Maracanã, né? Porque o estádio, o contexto, né? A torcida pequena de visitante, desacreditada. Aí acontece o negócio daquele, né? Tá aí, se eu pudesse voltar no tempo, se assim, escolha um jogo pra assistir, eu escolheria esse. Mas se eu pudesse assistir sem saber como ia ser o final. Porque, Deus do céu, foi jogão, cara, jogão. América. Copa do Brasil 2014, né? Isso. É 10 minutos. É 10 minutos.